Sou Deus e Livramento Sou Força e Sustento Sou Refúgio na Prova Escapi na Cova E Oasis no Deserto E na Supremagia O Grande General O que eu falo ninguém risca A última palavra é minha E ponto final Eu sou Deus Fora de mim não existe outro igual Pra dar vitória eu abro portas Eu fecho vovas Desfaço o mal Eu sou Deus Eu sou o Senhor Pra saber quem eu sou Eu quebro o arco Corto a lança Faço cessar a guerra Adeus Não fiz a terra Sou socorro pro meu povo Queiro os carros no fogo Só pra dar livramento Pra saber quem eu sou Eu viro, eu saio, eu entro, eu saio E também erro do pó Tiro quem se acha grande no lugar Põe o menor Sou eu quem faço reinar E também destrono o rei Venci a cena querido E sem na guerra Guerrear Dei vitórias de leão Com usinas a tocar Também fiz parar o sol E lutei por Josué Eu abri e fechei mar Pro meu povo estar de pé Foi eu quem dei livramento Quando Josafato é meu Já fiz rei comer capim Pra saber que eu sou Deus Ai de quem mexer comigo Além de ser teu amigo Quem lutar por ti sou eu Nesta peleja não terei de pelejar Estás quieto, veja o meu trabalho Fica tranquilo, pois eu já cheguei na prova Sou teu escudo, saiba que ninguém te toca Se for preciso outra vez parar a terra Eu paro e luto, pois sou a general de guerra E ai de quem se levantar Quando escolhido Mexeu com um dos meus Também mexeu comigo Se quer saber quem eu sou eu quero arco, volta a lança Faço cessar a guerra até os confins da terra Faço socorro pro meu povo Queimo os carros no fogo Só pra dar livramento Pra saber quem eu sou eu quero arco, tempo Pra saber quem eu sou eu fio, eu saio, eu entro, eu saio E também erro do pó Tiro quem se acha grande no lugar Põe o menor Sou eu quem faço reinar E também destrono reis Venci a cena querida e sem a guerra querriá Dei vitória a Gideão Como sinas a tocar Eu nem fiz parar o sol E lutei por Josué Eu abri e fechei o mar Pro meu povo estar de pé Foi eu quem dei livramento Quando Josafato é meu Só fiz rei comer capim Pra saber que eu sou Deus Ai de quem mexer comigo Além de ser teu amigo Quem lutar por ti sou eu Nesta peleja não terei se pelejar Estás quieto, veja o meu trabalho Fica tranquilo, pois eu já cheguei na prova Sou teu escudo, saiba que ninguém te toca Se for preciso outra vez parar a terra Eu paro e luto, pois sou general de guerra E ai de quem se levantar como escolhido Mexeu com um dos meus Também mexeu comigo Ninguém toca em você Ninguém quer em você Ninguém mexe em você Ninguém mata você Eu sou o teu sustento Sou teu gelivramento Desfaço todo o vento E eu perdo no momento Ninguém toca em você Ninguém quer em você Ninguém mexe em você Ninguém mata você Ninguém mata você Eu sou o teu sustento Sou teu gelivramento Desfaço todo o vento E eu perdo no momento Levante as suas mãos Receba e agora Eu estou dando vitória Vitória Vitória